Provérbios Produções O blog é dos cristãos Mais humano Atalaya Nem se ouvindo essas ruas chamarem meu nome De um lado uma arma de outro microfone Na mente todas as vezes que eu passei com fome Esse rap não me dá nada e o medo me confome Medo de não ser nada nesse mundo enorme Medo de que um dia esse talento soma Um gajo acreditou na força do meu som Só que na realidade esse mundo é medonho E eu tento ser honesto mas aqui não é fácil Honestidade aqui não é nada pois não gera lucro A vida da minha bebê perde um amargo cálice Pesado o calvário prenúncio do meu sepulcro Tô num exílio tipo que escreveu revelação Sofrido os dias recebendo santa inspiração Que se revelam sendo luz na densa escuridão A certeza de que o cunho não tá envergado em vão Eu só queria ser poeta Pinta-me o mundo no outro tom Ao som da voz da minha alma Dizer pra mim que tudo vai mudar Eu só queria ser poeta Eu só queria ser poeta Pinta-me o mundo no outro tom Ao som da voz da minha alma Dizer pra mim que tudo vai mudar Canto que sinto quando o sossego tá longe De madrugada levito na meditação de um monge Recito poesia escrita com sangue e suor Às noite perdida anuncio amanhã melhor E eu espero um dia viver do meu sonho Enquanto canto a arte que aqui componho Necesso em ano de rei mas naufrago por opção Pra não sujar as minhas vestes em troca de pão Minha narrativa não será o que queres ouvir Nada corrompe a minha arte e tomei uma polícia Na superfície desse rap só vejo orgia Vocês profaram o divino, sou cosmo em porcaria Tenho a mania de grandeza, que tristeza E ainda assim que é um que ser crente tenho que ter fé Mesmo sem fruto na videira, creio que vai nascer Um novo dia no horizonte pro poeta Vê! Eu só queria ser poeta Pintar meu mundo noutro tom Ao som da voz da minha alma Dizer pra mim que tudo vai mudar Eu só queria ser poeta Pintar meu mundo noutro tom Ao som da voz da minha alma Dizer pra mim que tudo vai mudar Eu só queria ser poeta Pintar meu mundo noutro tom Pintar meu mundo noutro tom Ao som da voz da minha alma Dizer pra mim que tudo vai mudar Proverbo expulsões O blog é dos cristãos Eu sou o estúdio